Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 É, mas fala mais alto que eu, saca? É, é rápido, né? Eita, que demonio é um louco esse aí. Nossa, matei um cara aqui agora, cara. Deixa eu salvar o meu. Ai, não sei se é só meu. Que coisa errada. Devia aparecer a assistência, não eu te ajudei a matar o cara, mano. Onde está ele? Apoio Nossa, eu encostei a shotgun na boca do cara Hahahaha, que lindo Já? É, que lavada que esse que me levou Ah, esse daqui eu já fui melhorzinho Vamo lá Já era, acabou Toma cuzão, fiz o last kill 75 barra 9 Como assim até o úmero Aquela arma rosa de fuder 7 e 2, já to melhorando Pronto É mano, esse jogo eu tenho que concordar Tessa, qual o seu feedback sobre esse jogo? Eu vou ali pegar um suquinho de laranja e já veio falar Espera aí E aí E aí E aí E aí E aí